Nós, seres humanos, normalmente estamos acostumados apenas a observar e dar atenção às coisas negativas, infelizmente. Mas no vídeo de hoje, faremos o contrário. Conheça agora os 10 carros vendidos aqui no Brasil que tiveram a melhor nota ou o melhor desempenho no Latin N-Cat. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Gessner Motors. Não liguem aqui para a estampinha de florzinha aqui, nos vidros, é porque eu coloco um lençol e depois eu coloco a capa em cima, porque daí a capa, apesar de ser forrada, eu gosto de ter mais alguma proteção no carro. Hoje é dia de falar de coisa boa aqui no canal. Vamos abordar os carros que tiveram o melhor desempenho no Latin N-Cat, como se tivesse anteriormente. Mas antes, dá aquela força deixando seu like, porque isso aí ajuda bastante. E o canal crescendo, eu vou poder trazer conteúdos melhores para vocês. Se inscreva no canal e deixe seu like. Então, sem mais delongas, bora para os crash tests. Começando pela nossa décima posição, temos ele, o Volkswagen Up. Odiado por alguns, amado por outros. Mas uma coisa é fato. Por mais chato que as pessoas que amam e veneram o Up são e fazem, elogiando o carro o tempo todo, uma coisa eles têm razão. O carro sim é muito seguro. É por isso que a décima posição é dele. Com a nota de 15,86 de 17 possíveis, o Up conseguiu 5 estrelas de proteção para adultos. Já para as crianças foram 4 estrelas, com uma nota de 39,54 de 49 possíveis. Em nono, vem o Honda City. E como uma pontuação de 16,7 de 17 possíveis, conquistou também 5 estrelas para proteção aos adultos. Para as crianças, ele também conseguiu 5 estrelas, pois atingiu a nota de 41,81 de 49 possíveis. Então, 5 estrelas para proteção das crianças também. E a nossa oitava posição, com 5 estrelas de proteção. tanto para adultos quanto para crianças, Jeep Renegade, que veio com uma bela pontuação. Foram 16,12 de 17 possíveis para os adultos e 43,54 de 49 possíveis para a proteção das crianças. Com 14 anos de mercado brasileiro, isso vai depender muito do ano que você estará vendo esse vídeo, né? Se você estará vendo ele em 2066, possivelmente esteja morto. Então, você estará vendo... O Honda Fit provou sua segurança e conquistou 5 estrelas de proteção para adultos. Uma nota de 16,26 de 17 possíveis de proteção para os adultos. E para as crianças foi um pouquinho menos. Ele perdeu uma estrela. Ficou com 4 estrelas, o que também é muito bom. Com a nota de 39,48 de 49 possíveis. É um pouquinho abaixo da Renegade, mas 4 estrelas está muito bom para o fit. Com 3 airbags de proteção, Temos mais um japonês na lista, hein? Esse ranking está bem composto por japoneses. E aqui está mais um carimbando a nossa lista. A Toyota RAV4. Com uma nota de 16,41 de 17 possíveis, conquistou 5 estrelas de proteção para os adultos. Já para as crianças, foram 4 estrelas, que também é muito bom. Com uma nota de 36,57 pontos. E agora a nossa quinta posição, também é o segundo hatch médio mais seguro do país. E se você quiser saber quem é o primeiro, eu vou dizer aqui. Não saia daí. Você só vai conseguir ver isso aí, se você deixar o seu like. Mas agora estou falando do quinto. E o quinto colocado na nossa lista, é o Ford Focus. E com a pontuação de 16,52 de proteção para os adultos, conquistou 5 estrelas. Já para as crianças, foram 38,06 de 49 possíveis. O que lhe garantiu 4 estrelas, que também é muito bom. Lembra que eu falei que os japoneses estavam massa aqui na lista? Pois é, e temos mais um Honda. Dessa vez, a Crossover HR-V. Ele levou 10 estrelas. Sim, 10. 5 de proteção para os adultos, e 5 de proteção para as crianças. A Crossover conseguiu uma nota de 16,7, de 17 possíveis de proteção para os adultos. Uma nota muito boa, bem próxima aos 17. Já para as crianças, ele conquistou uma nota de 43,3,49 possíveis. E agora, atenção. Os três primeiros colocados da lista foram testados de 2016 em diante, ano que os critérios ficaram mais rigorosos. Ou seja, a nota de proteção para os adultos, que era de 17, elevou para 34. Então, a gente vai ver muito de modelos que já passaram pelo Latin NCAP, que estão passando novamente, só que agora pelo novo sistema. E com isso, alguns modelos que passaram com 3 estrelas estão reprovando. E foi o caso do Onyx. Mas existe um porém aqui. Por exemplo, a gente não pode pegar os 15,86 que o UP conquistou na proteção para os adultos, e diminuir dos 34. Não. Toda a pontuação mudou. Então, se um amassado ali valia 10, agora vale 5, o outro vale 12. Então, tudo mudou. Então, não adianta você querer comparar. Beleza? Feito isso, bora para o terceiro lugar. E eu nem preciso dizer que o terceiro lugar é mais um japonês. Toyota Corolla. Muito bem, conquistou 29,60 de 34 possíveis na proteção para os adultos, o que lhe garantiu 5 estrelas. Já para as crianças, uma nota muito boa. Para as crianças, não mudou, hein? Bem lembrar uma coisa disso também. Foram 44,88 de 49 possíveis. Dessa forma, o Toyota Corolla levou 4 estrelas de proteção para as crianças. A medalha de prata ficou para a alemã Volkswagen, com seu mais novo lançamento, Polo. Equipado com 4 airbags, conseguiu 5 estrelas de proteção para os adultos e 5 estrelas de proteção para as crianças. Uma nota muito boa. Foram 32,13 pontos de 34 possíveis na proteção para adultos e para as crianças foram 43 de 49 possíveis. Um pouquinho abaixo do Corolla, mas uma nota muito boa. Em primeiríssimo lugar, temos ele, mais um Volkswagen na lista. Equipado com 7 airbags, o Golf conquistou 5 estrelas de proteção para adultos e 5 estrelas de proteção para as crianças. E ele quase chegou à nota máxima de proteção para os adultos, hein? Foram 33,30 de 34 possíveis para os adultos e 43,53 de 49 possíveis para as crianças. Nem preciso dizer que a nota é muito boa, né? E é isso aí, galera. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui no canal. Deixe seus comentários. O que você acha dos nossos testes. E quem você acha que vai reprovar se passar pelo teste novo? Uma lista é grande, hein? Eu acho que vou ter que fazer parte 2 desse vídeo aqui. Clica lá. Assista ele agora. Na época que eu fiz esse vídeo aqui, esses eram os carros que mais tinham nas ruas. Por isso que eu trouxe eles para cá. Clica lá. Valeu! Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!